Tudo bem? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, sou especialista nas doenças do intestino, do reto e do ânus. E eu venho aqui neste rápido vídeo apenas alertar algo que cada vez mais está me chamando a atenção, que são pacientes me procurando na minha clínica privada, e não é um, dois casos por semana, eu diria que são uns 10 a 15 casos semanais, de pessoas que vêm com queixas de, entre aspas, hemorroidas. E eu vou admitir para vocês que eu me irrito muito com este diagnóstico, por um motivo, muitos médicos não especialistas para qualquer coisa que se queixam no ânus chamam de hemorroidas. A pessoa está com dor no ânus, é hemorroidas. A pessoa está com uma lesão no ânus, é hemorroidas. A pessoa está com sangramento, é hemorroidas. A pessoa está com uma sensação de que não consegue esvaziar todo o seu intestino, e está com hemorroidas. E a pessoa acaba passando vários meses ou anos com esse diagnóstico de hemorroidas, passando pomadinhas, tomando remedinhos, tomando varicel que dá em televisão, usando erva de bicho, usando imescar, até cair na mão de um especialista, de um coloproctologista, e muitas vezes vem com encaminhamento de médicos, olha, encaminho por hemorroidas. E o que eu tenho observado muito, pessoal, é que pessoas estão vindo comigo com lesões sérias no reto e no seu ânus, tumores, câncer de reto e de ânus, e com diagnóstico de hemorroidas. Isso é extremamente sério, porque uma patologia, uma doença que inicialmente a gente pode operar, e a pessoa ficar totalmente curada, a pessoa acaba postergando um tratamento por causa de um diagnóstico errado. Então, nesse vídeo, com muita brevidade, eu apenas digo para você, se você estiver com algum sintoma na sua região do reto, do seu ânus, ou alguma alteração no seu hábito intestinal, procure rapidamente um coloproctologista, que ele vai saber orientar da maneira correta e vai lhe dar um direcionamento extremamente certo o que você tem que fazer para poder você ficar curado desta patologia. Até o próximo vídeo!